Concordo com você, viu, Serocado? Pra mim é a mais, né? Pra mim é a mais também. Só que o seguinte, além de ser bonita, elas têm a cor do pecado, quer ver, ó? Corpo morido, salado, me deixa pirado. Ela é o quê? Corpo morido, salado, gostoso, tá cor do pecado, me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais, demais. Acorde aí, cara, até quando estou com ela. Sim, bom! Essa mulher tem a cor do pecado. Acorde pra ela, que o lugar mesmo é do meu lado, mostrei pra ela. E sou um homem apaixonado, vem ser só minha. Beleza sobrenatural, você é minha. Rainha do meu carnaval. Ai, ai, joga seu charme e vai embora. Ai, ai, ela me usa e me ignora. Ai, ai, me vibra no seu amor. Ai, 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 eu sou só teu, vou contigo aonde. Corpo morido, salado, gostoso, tá cor do pecado, me deixa maluco, me deixa pirado. Quero ouvir, ela é demais, demais. Corpo morido, salado, gostoso, tá cor do pecado, me deixa maluco, me deixa pirado. Corpo morido, salado, gostoso, tá cor do pecado, me deixa maluco, me deixa maluco, me deixa maluco, me deixa maluco. Corpo morido, salado, gostoso, tá cor do pecado, me deixa maluco, me deixa maluco, me deixa maluco, me deixa maluco. Corpo morido, ela é demais. Corpo morido, salado, gostoso, tá cor do pecado, me deixa maluco, 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 me deixa maluco. Corpo morido, salado, gostoso, tá cor do pecado, me deixa maluco, me deixa maluco, me deixa maluco. Corpo morido, salado, gostoso, tá cor do pecado, me deixa maluco.